Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estou aqui no PKXD e é o seguinte, já vou começar o vídeo falando assim Quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal antes de eu abrir essa caixa Porque eu tô aqui no quinto dia seguindo no PKXD e apareceu uma caixa pra mim Então vai, deixa o like e se inscreve porque eu vou abrir essa caixa em 3, em 2, em 1 Iiii, abri! O que será que vai vir? Na caixa secreta 744 moedas, é isso aí galera E mais duas gemas, top, top, top E mais uma mesa, veio bastante coisa, hein? Gostei, gostei Galera, seguinte, o PKXD atualizou aqui A gente vai ver várias coisas legais que lançaram Lembrando que para você ter a chance de ser aceito aqui no meu PKXD O que você precisa fazer Precisa me seguir lá no Instagram Que tá aí na descrição, que agora mudou, é íntimo injúrio oficial Tá bom? Me segue lá que é muito importante Me segue no Instagram e comenta na minha última foto o seu nick no PKXD, beleza? E eu tô aceitando gente também aqui do jogo, né? Quem não tem Instagram, mas eu tô aceitando mais gente de lá, tá bom? Enfim, os dois tem chances, né? De serem aceitos Porque não tem como aceitar todo mundo, gente Vocês sabem disso, que é muito difícil aceitar todo mundo Inclusive, agora só não tem muita gente aqui Porque eu entrei no horário um pouquinho mais tarde aqui Olha só A minha casa tá com 153 curtidas Enfim, eu entrei um pouquinho mais tarde Então tá meio vazio hoje pra gente gravar o vídeo, tá? Mas, enfim Queria fazer algumas atualizações com vocês Não só a atualização do jogo Seguinte, os meus pets estão crescendo Como vocês podem ver, o Ronaldo está aqui no nível 2 Olha só como que ele tá Só que tem mais Olha só os pets crescendo por aqui, gente A gente já tem o Jeremias no nível 3 Olha só Jeremias, olha como o Jeremias tá fofinho Nosso jacaré querido Aqui temos também A Jurema Já tava, né? Porque a Jurema era antes da atualização Temos a Joana Que é um búfalo Uma búfala, não sei Eu acho que é búfala É aqui No nível 3 também Olha só Vocês sabem que quando tá no nível 1 No 2 Eles são tipo uma bolinha mesmo Então Eles já estão bem crescidos Temos a Cleide Nossa Nossa javali É javali? Acho que a Cleide é javali Aqui temos a Cleide No nível 3 também Enfim Tem que jogar bastante, né? O Geraldo já é crescido Olha só A Cleide é o que? A Cleide é o que? Javali É isso mesmo E aqui temos o Alfredo também No nível 3 Os outros 3 estão crescendo ainda Então Eu preciso jogar mais com eles Olha só o Alfredo Também nosso rinoceronte Está no nível 3 Seguinte então, pessoal Nosso jogo foi atualizado aqui Com sucesso Então Isso significa Que nós temos Coisas novas aqui Olha só Vamos dar uma olhadinha Aqui Ah Já temos a nossa cara Aqui Nas novidades Olha só O vídeo novo Que saiu do canal Comprei a mansão mais legal Do PKXD Que legal Galera Temos aqui Nossa carinha Mais aqui Nas atualizações Temos O chat foi melhorado Agora temos emojis animados E também Máscaras Olha que top Galera Vocês sabem muito Do momento que a gente está vivendo aqui Não só no nosso país Mas no mundo inteiro E é muito importante Usar máscara Então O PKXD Resolveu fazer uma atualização Adicionando máscaras Super bonitinhas Agora vamos receber Aqui Essa caixa De Secreta Olha só Recebemos uma blusinha Nossa Que top Galera Olha só Vamos dar uma olhadinha Aqui na loja Porque eu quero começar A usar uma máscara também Onde fica? Uh Tem o chapéu novo Mentira Aqui tem o chapéu de bolinho É o meu chapéu novo Por enquanto Então O meu chapéu de bolinho Tem o de tomate também? Não Quero botar Tem o arco de unicórnio Ai Que da hora gente Tem algumas coisinhas novas Eu não tinha visto aqui não Enfim Posso estar enganada Mas vou colocar o chapéu de bolinho Vou colocar também Dá pra gente botar Não Fone não fica bom Vamos dar o cabelo Que o cabelo está esquisito Com esse chapéu Será que se a gente botar esse aqui Não fica melhor? Vou deixar assim por enquanto Com o chapéu de bolinho Que eu gostei Agora aqui a máscara Gente Olha que top Aqui a gente tem Uma máscara de gatinho Uma máscara rosa De nuvem com arco-íris Aqui a gente tem essa verde Aqui Olha só São várias máscaras legais Gente Olha essa aqui Tem uns dentões E essa aqui também Que é compridor Olha só Muito top Muito top Eu acho Que eu vou escolher Deixa eu ver Eu gostei muito dessa Mas eu não gostei muito Do formato Acho que eu prefiro A máscara assim Que parece uma máscara Mesmo Gente Essa é a questão Enfim Acho que eu vou pegar A de Tem a de porquinho Eu vou pegar A de unicórnio Gente Vamos lá Comprei Oi E agora eu vou testar O chat aqui Com o pessoal Uhul Emoji animado Manda um beijinho Nossa Que legal Gente Tá diferente mesmo E ainda Ainda pode mudar Aqui ó Tá vendo O tipo do balão Olha Tem um pontilhado Tá vendo O de pensamento Esse aqui Ah gostei Gente Tem coisa nova Aqui no PKXD Olha só Vou mandar um coraçãozinho Os irmãos agora Estão animados Galera O chat Tá diferente O que é isso? Aqui também tem coisa legal Pra mandar no chat Rostinhos Aqui são as falas Né? Olha só Tem de patch Também Olha Entendi Aqui são as 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 Os Meu Deus do céu As outras coisas do chat As frases escritas Né? E aqui Os emojis Que agora estão animados Top Gostei Vamos ver o que mais Acho que é isso Né gente? Que lançou na atualização Vamos dar uma olhadinha É Exatamente Também fala do Instagram deles Legal Então olha só Aqui a gente tá agora com uma máscara Um chapéu de bolinho Mas eu acho que eu prefiro meu chapéu antigo De unicórnio Gente Acho que eu vou botar de foto Meu chapéu de unicórnio E o meu cabelinho Aqui Pronto Prontinho Agora sim Ficou top Gostei da máscara Vamos usar as máscaras Igual na vida real Galera Seguinte Uma coisa que eu queria finalizar Fazer pra finalizar esse negócio É mudar pra casa nova Olha só Só que eu até tinha comprado Fiz algumas mudanças Olha que lindo A nossa casa nova Porque como a casa nova não tá decorada Eu acabei Eu acabei deixando a casa na árvore por enquanto Mas enfim Vamos entrar Pra gente Pra gente decorar Rapidinho Aqui o lado de fora Eu fiquei de colocar a pintura dourada Que agora eu tenho moeda Gente Eu tenho moeda Eu juro Primeiro a gente vai colocar Não vou decorar muita coisa nesse episódio não Depois a gente vai fazendo isso Mas eu vou colocar uma piscininha Exatamente E aqui Eu quero colocar A pintura rosa Na nossa Na nossa Linda base Colorida Aqui Cadê a nossa pintura Dourada Não é a pintura rosa A pintura dourada Júlia A pintura dourada Júlia Mas eu acho que não ficou tão bom não Falar a verdade Só se for aqui Nas Nas pernas Da nossa casa Vamos dar uma olhadinha Será que vai ter uma atualização Do PKXD? Ah Eu tô gostando mais do jeito que tava Fiquei de colocar de dourado Mas eu gostei mais assim Gente Aqui Vamos ver como ficou Nossa piscina Tchã 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 Agora a gente tem uma piscina Aqui Olha só que top Muito bom Muito bom galera Então é isso Só tem muita coisa nova Aqui Do PKXD E cada vez eles estão atualizando Mais E eu tô adorando Estou adorando Então Gente Seguinte Outra coisa que eu quero fazer Outra coisa que eu quero fazer É pegar aqui Isso aqui Aham Aí aqui a gente vem Pegar A tal da A caixa secreta Que vocês tanto me falam Que fica aqui Tchã 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 Vamos pegar a caixa E vieram muitas moedas E gemas também Top E uma cabaninha Pronto Aí ó galera Tá feito Vocês sempre me falam disso né De De pegar essa caixa secreta Eu nunca pego Hihi Eu sempre esqueço Aproveitei esse vídeo Da atualização Não quero ver se eu consigo Agora subir Pera aí Eu vou tentar Eu vou tentar subir Tipo na parte mais alta Do negócio aqui Calma aí Calma aí Que eu vou Eu vou tentar Calma aí O negócio aqui vai ficar Calma aí A gente sobe primeiro aqui Aí a gente sobe aqui Ó Ó Ai 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 Não cai não E a gente sobe aqui Top Olha só onde eu tô Galera Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Ativa o sininho das notificações Me segue lá no Instagram Que tá aí na descrição E é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau E aí 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 E aí